O Círculo Católico Estrela da Manhã promoveu a venda de sushi para os trabalhos sociais da entidade. TVNQ esteve registrando o evento. O movimento circulista foi constituído com a finalidade de levar a mensagem cristã às famílias de japoneses radicados em definitivo no Brasil. Hoje, os circulistas promovem a venda de sushi para arrecadar fundos, em atenção ao projeto social que desenvolvem junto à Pastoral Nipo Brasileira. Bom dia! O Círculo Católico Estrela da Manhã realiza periodicamente o evento do sushi. Hoje, confeccionamos em torno de 350 a 400 sushi, cujo produto é totalmente revertido em sexta base às famílias carentes da nossa comunidade. O mais importante é o espírito de solidariedade de todas as pessoas que nos têm atendido, principalmente pessoas idosas, que já têm muito talento na confecção do sushi. O grupo se reúne no mesmo local onde se celebra a missa, num clima de completa cordialidade, visando auxiliar o próximo na aquisição de cesta básica. Bom dia! Estamos aqui no Círculo Católico fazendo um trabalho voluntário, onde as pessoas se propõem a trabalhar fazendo sushi. Esse sushi é vendido e revertido em cestas básicas que são distribuídas para as famílias carentes. É um trabalho muito bonito e você vê como muita gente tem esse espírito de colaboração e solidariedade. É uma turma bem alegre, bem disposta, com Deus no coração. Esse é o nosso trabalho. TVNK parabeniza o Círculo por este bonito trabalho. Em cada fase da vida, o tempo passa de uma forma diferente. Tem gente que até tem mais tempo e sabe usá-lo muito bem. Entender a necessidade de cada um é uma demonstração de amor. Por isso, o Laboratório Bioclínico está sempre perto de você, com unidades que trabalham no seu tempo. Pois sabemos que são os bons momentos que valem a pena. O seu tempo é sempre especial para nós. Bioclínico. O laboratório da sua vida.